Olá lindonas! Hoje o vídeo é uma tag, tá? É uma tag, vocês sabem que eu gosto de tag e essa tag se chama YouTube. Vocês estão vendo o teminha aqui embaixo. Essa tag é uma tag diferenciada porque eu fui escolhida para responder essa tag Na verdade eu fui convidada pela Glaucia Scioli do blog Mistura Chique para estar respondendo essa tag A Glaucia é inteligentíssima, ela criou essa tag em comemoração a um ano do canal dela Então parabéns Glaucia, que muitos anos venham pela frente Você é uma pessoa muito criativa, muito inteligente, seu canal é tudo de bom Você sabe que eu estou lá todos os vídeos curtindo, comentando porque eu realmente gosto de verdade Que prospere muito, 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 muito mesmo Fiquei muito feliz pelo convite, lisonjeada E vou responder essa tag que tem 10 perguntinhas com muito carinho, tá bom? Então vamos lá meninas, eu estou com o computador aqui, então vou fazer uma colinha nas perguntas, tá bom? A primeira pergunta é, qual a sua intenção ao criar o canal? Bom, a minha intenção ao criar o canal, na verdade, foi porque eu tenho um amor muito grande pelos esmaltes Eu amo esmalte, amo pintar unha, amo trocar cor, eu gosto do colorido, eu acho que dá uma vida, assim, no nosso dia a dia, sabe? E eu vou pintando os unhas conforme o meu humor Então eu criei por causa disso, eu queria fazer tutoriais de esmaltes, né? De unhas As nail arts E eu criei o canal por causa disso, tá? E porque eu gosto muito, muito de falar, vocês já sabem, já perceberam que eu gosto de falar Perguntinha número 2 Quanto tempo tem o seu canal? Bom, o meu canal, este, as molecas, eu tenho há 8 meses Eu tenho um canal antigo, que é o Viviane Traque Que eu tenho ele há mais ou menos um ano, um ano e meio Tá? É um canal que eu trabalhava sozinha nele E esse agora, as molecas, eu tenho em parceria com a minha irmã Então o canal e o blog é meu e da Sussu Tá bom? Então esse canal eu tenho ele há 8 meses Perguntinha número 3 O que faz para conseguir inscritos? Bom, na verdade, quando eu criei o canal É lógico que todo mundo que posta vídeos no YouTube, que tem o seu blog Quer que seu canal cresça, que chegue ao topo Como de tantas e tantas blogueiras e YouTubers, assim, famosas, né? Mas, quando eu criei, eu não sabia que você ganhava dinheiro com isso Eu não sabia, porque eu sou meio lesa, sabe, gente? Muito lesa As coisas que eu vou aprendendo aqui no YouTube É porque tem uma amiguinha minha, sabe? Vivi Cupertino Tá sempre me ajudando, sempre me atualizando Eu não tenho dúvida, eu pergunto para Vivi Eu não sabia que você ganhava dinheiro Eu não sabia que podia monetizar vídeo Eu não sabia que tinha como você colocar anúncios no blog Fazer parceria, nada disso Eu simplesmente colocava os vídeos porque eu queria mesmo Né? E então, para eu conseguir inscritos hoje Eu uso um grupo que eu tenho no nome do blog É um grupo chamado As Molecas, né? Nome do blog E eu divulgo meus vídeos e os meus posts do blog lá neste grupo Tá? Esse negócio de segue que eu te sigo, de trocar inscrições Na verdade, eu faço do seguinte modo Eu toda semana estou dando uma olhada no canal Vejo os inscritos E aí eu dou uma olhada no canal das pessoas que se inscreveram E na maioria das vezes eu retribuo a inscrição Tá? Neste momento, todos os inscritos no meu canal Eu retribuí a inscrição Tá? Porque gentileza gera gentileza Né? E a gente fica por dentro conhecendo canais novos Eu amo conhecer canais novos, gente Eu amo ver vídeo Eu amo ver o que as meninas tem para oferecer e para mostrar Tá bom? Então é assim que eu divulgo os vídeos e o meu blog Tá bom? No meu próprio grupo Perguntinha número 4 Quantos vídeos você posta por semana? É assim Eu tento o máximo possível Que para mim é muito corrido Gente, vocês não tem noção Quando a gente é casado, a gente tem filho A gente tem casa Meus dois filhos fazem tratamentos médicos É muito corrido Então assim Terças Quintas Ou na sexta Quando dá para eu pôr na quinta Eu ponho na sexta Tá bom? Então eu posto vídeos duas vezes por semana Hoje, terça-feira Quem postou o vídeo foi a Sussu Ela postou um vídeo de cílios Sabe? Um modo prático de aplicação de cílios Então o vídeo hoje é da Sussu E aí eu venho com esse vídeo da tag na quinta-feira Perguntinha número 6 Que tipo de vídeos tem no seu canal? Bom, o meu canal ele é um pouco eclético A única coisa que ainda não tem nele São os vídeos de Faça Você Mesmo, né? O tal do DIY Acho que é assim que se fala Se pronuncia Eu ainda não tenho esse tipo de vídeo É porque eu sou meio desastrada, sabe? Eu quebro as coisas Eu me corto Eu me queimo Eu colo nos dedos com aquela super cola, sabe? Cola instantânea Então eu ainda não tenho esse tipo de vídeo Mas agora eu comecei a me arriscar nos tutoriais Tô amando os tutoriais Tô fazendo um pouquinho de tutorial Tô me praticando bastante Porque o canal pede Esse tipo de coisa a gente sente Que a mulherada gosta Tem muito vídeo de receitinha Principalmente as receitas do Ricardo O Ricardo ama gravar vídeos de receitas E muitas dicas de cabelo Tem vídeos de unha também Dicas O blog também tem Então, mas São esses os tipos de vídeos que eu tenho no canal Tá bom? Perguntinha número 6 Quais os temas mais visualizados? Os temas mais visualizados No meu caso São os temas Direcionados a cabelo Diquinhas de hidratação Comprinhas de produtos de cabelo Eu tenho um quadro no blog Não sei se assim que eu posso chamar Que eu falo Eu faço um vídeo Testei e não gostei Específico pra cabelos Dicas de ampola De vitamina Essas coisas em geral pra cabelo Eu cortando meu cabelo Como é que eu peito meu cabelo Banho de brilho Enfim Dá uma passadinha lá no canal Que vocês vão ver Que tem bastante coisinha legal falando de cabelo Sete Se pudesse mudar alguma coisa no YouTube O que seria? Olha, gente Se eu pudesse mudar alguma coisa no YouTube Com certeza Seria os likes nos vídeos Tá? E não é só eu Muita, muita gente Gostaria de ter acesso aos likes Que são dados nos vídeos Quando você posta um vídeo Pra quem não posta vídeo Pra quem não sabe Que eu acho difícil, né? Mas enfim, vamos explicar Tem lá Gostei e não gostei E você clica Se você gostou Ou se você não gostou Graças ao meu bom Deus Eu só tive um Não gostei Em todos os meus vídeos E mesmo assim Eu quase tive um treco A curiosidade de saber quem era Era muita Até porque tem gente Que tem um canal Um fake Só pra negativar vídeo Ou só pra entrar nos vídeos Das meninas E dos meninos Porque tem meninos também Eu mesmo sigo dois Que Pra entrar nesses vídeos Só pra meter o malho Só pra falar mal Sabe? Então se a gente Tivesse acesso a isso Ficaria muito mais fácil Da gente poder controlar Os likes no YouTube Viu povo do YouTube? Por favor aí Vamos agilizar pra nós Esse negócio aí Pra ver se a gente consegue Ter acesso a isso Eu acho que é unanimidade Entre as meninas Que não teriam curiosidade De saber Quem são os que contribuem Com o like Blogueira Todos os dias no canal E deve ser muito desgastante Mas é o que a gente Goste de fazer Quando você faz com amor Por maior que seja o cansaço É recompensador Então assim A dica que eu dou É Não vá com muita sede ao pote Não queira fazer tudo Logo de uma vez Entendeu? Você tem que ir experimentando Conhecendo o seu público Ver o que o público pede O que as leitoras pedem Né? Pra você ir fazendo devagarinho Tenha certeza do que você tá fazendo Se você for falar de cabelo Você tenha certeza do que você tá falando de cabelo A mesma coisa de E de produtos pra pele Quando são dicas de beleza A gente tem que tomar cuidado Com o que a gente fala Então você tem que saber O que você tá falando Então procure estudar Saber os produtos Dê uma cuidado com Com as resenhas também Então a dica que eu dou É essa Tá? Vá devagarinho Crescer hoje no YouTube É como grãos de areia Gente Tem muita blogueira boa Muita blogueira experiente O que não quer dizer Que você não seja uma blogueira Ou você não ter capacidade pra isso Não é isso É que pra você sobreviver hoje No YouTube E com um blog É tudo muito devagarinho Tá? Assim Passinho Passinho É como um bebê Começa a tomar leite Depois vai pra papinha Engatinha e anda Tá bom? É devagarinho Não tenha muita pressa Porque é devagar e sempre Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês Pergunta número 9 Sente 5 canais que gosta Que estão começando agora Olha Eu vejo muitos Muitos canais Principalmente à noite Sabe? Eu venho pro meu edifício De perpétua preguiça E eu fico curia no canal Das menininhas Mas 5 canais que eu gosto muito Eu vou falar pra vocês Tá? O primeiro Eu vou deixar depois Todos linkados aqui Junto com o canal E o blog da Glaucia É O canal da Viviane Cupertino Que é assim Uma amiga sensacional E eu gosto muito Muito Porque a Vivi Ela é comedida Sabe? Ela é Como é que eu posso dizer? Muito simples Nas coisas dela Sabe? Meio assim O estilo do canal Da Lido Blog É meio que o meu Assim Sabe? O estilo BBB Bom, bonito e barato Sabe? Então eu gosto muito O blog dela É Momentos Fashion Vou deixar o link aqui embaixo O segundo canal Que eu vou estar indicando pra vocês É o da minha amiguinha Simone Araípe Que mora lá no litoral Na praia Gente, que delícia Que tudo O blog dela é Simone Esperta O blog da C também É do mesmo gênero Que eu gosto É aquela coisa bem simplória Eu gosto bastante Não que eu não gosto dos outros Porque com os outros A gente aprende também A modernidade Essa coisa assim Também gosto bastante Um outro canal É da minha amiga Cristiane Murta Lá de Minas Minha amiguinha O blog dela é Borboletando a Alma Eu também indico pra vocês Canal maravilhoso Vou deixar o link pra vocês Tem também o canal Da Aline Rosa A Aline Rosa Mora no Rio de Janeiro Também ganha em Niterói A Aline é a rainha dos cabelos Louros Ela arrasa Nos cabelos louros Gente E o canal dela Tem muita, muita dica Gosto demais Dos vídeos da Aline Tá? O blog dela é da Aline Rosa Também vou deixar o link pra vocês E um outro canal Super iniciante Ele é um amor Ele é um encanto É o canal da Jaqueline Lima Da Jaqueline Lima Eu também vou deixar o link pra vocês aqui É uma fofura Um encanto de menina Tá bom? Então são esses cinco canais Que eu indico Da minha amiga Viviane Cupertino Do Moments Fashion Da Simone Araripe Da Cristiane Murta E da Aline Rosa E da Jaqueline Lima Tá bom? Décima e última perguntinha Deixe uma mensagem Para quem está começando Então é assim Eu até pus um post hoje Lá no blog Na fanpage do blog Nas molecas Agradecendo vocês Pelo companheirismo Pela paciência Né? Porque as meninas do Youtube E as blogueiras Sem vocês aí do outro lado Não são nada Absolutamente nada Eu tenho oito meses de canal E meu canal Cresce todo dia Pouquinho Mas pouquinho mesmo Tanto o canal Quanto o blog Mas mesmo assim Eu me sinto muito feliz Porque Foi o que eu falei pra vocês Sobreviver nesse mundo hoje Do Youtube Do canal Dos blogs É muito difícil Então assim Vocês tem que ter muito carinho Pelo que vocês querem fazer Vocês tem que ser muito persistentes Muito persistentes mesmo Não ter preguiça Tem dia que eu tiro Pra gravar vídeos Hoje mesmo Eu tirei pra gravar Quatro vídeos Que aí eu vou ter Vídeos pra duas semanas Além dos posts No blog Normalmente são resenhas Que eu ponho no blog Dicas de beleza De moda De esmalte Top 5 favoritos De batom De esmalte Enfim Você tem que ter determinação Tá Tem dia que tem gente Tem desânimo Tem Mas a determinação É tudo Tá Não desanimem Meninas Vocês não precisam Ter equipamentos modernos Câmeras modernas Vocês não precisam Ter maquiagens caras Pra se você quiser Fazer vídeos de maquiagem De make Vocês não precisam De um lugar Um canto especial Com nada disso Entendeu Eu mesmo não tenho Eu gravo aqui no meu quarto Eu tenho meu cantinho Improvisado No canal tem Minha penteadeira Improvisada Eu tenho Minha iluminação Aqui em cima Também Super simples Tem lá no blog Minha câmera não é profissional Minha câmera não é dessas modernas Minha câmera é aquelas compactas Pequenininhas É lógico que a gente tem o intuito De melhorar Mas se você quer fazer Não deixe pra amanhã O que você pode fazer hoje Eu aprendi essa frase Eu levo ela pra minha vida No canal da Flávia Flávia 1982 Do blog Flávia Kalina Eu aprendi isso com ela Não ficar procrastinando as coisas Se você quer fazer Faça logo Pode fazer hoje Faça hoje Então não fique procrastinando as coisas Não deixe pra amanhã Que vocês podem fazer hoje Tá bom E façam as coisas Os seus vídeos Os seus posts Com muito amor Carinho e dedicação Que aí as coisas fluem Tá bom Então é isso meus amores Eu agradeço A paciência A tolerância Porque eu falo mais do que a meada cobra E obrigado Glaucia Pela oportunidade De estar participando Desse um aninho Do seu canal Tá bom Um beijo menina E até o próximo vídeo Tchau